Música Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dEle com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Oi, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao ADEC Music. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Grandes adoradores do mundo gospel, como Fernanda Brum, Elaine Martins, Damares, Cassiane. Todas essas pessoas já gravaram músicas, composições desse nosso convidado, né? De autoria dele. Ele é membro da Assembleia de Deus Caratinha Entre Folhas. E nós estamos aqui hoje com o irmão Dimael Carrara. A paz do Senhor, muito bom estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que todo mundo gosta. Música, né? Música, louvor, adoração. Adoração ao nosso Deus. Coisa boa é louvar o Senhor, né? Sempre, né? Por isso que eu comecei lendo o Salmo 100, que fala de louvar, né? Louvar ao Deus, louvar ao Senhor. E Dimael, antes da gente entrar nas suas composições, nos louvores, eu quero saber um pouquinho lá da sua infância, se você já nasceu num berço evangélico cristão, se houve uma conversão. Então, eu não nasci num berço evangélico, eu me converti aos 13 anos, eu fui o primeiro da minha família a me converter. E depois de mim, eu fui ganhando a minha família para o Senhor. E hoje, praticamente toda a minha família serve ao Senhor. E depois dessa conversão, você falou que hoje, né? Através de você, toda a sua família entrou na presença do Senhor. E quando você descobriu, começou a anotar esse seu talento para a música? Bom, aos 13 anos, quando eu entrei para a igreja, eu comecei a ter muita vontade de cantar. E Deus começou a usar muitas pessoas para dizer que eu ia, até então, só cantar. Eu não sabia que eu tinha essa vocação para compor. Aí, por volta de 2010, eu comecei a... Deus começou a despertar em mim esse interesse pela composição. Tinha uma compositora, tem, né? Que é a Vânia do Bordieri, eu sempre, quando eu converso com ela, eu sempre comento essa história com ela. Ela era uma compositora que, na época, estava em ascensão. Ela e Rosiane Ribeiro. Então, foram as minhas primeiras referências como compositoras. E eu ouvia aquelas canções e eu pensava, é isso que eu quero para mim, vou compor. Mas não tocava, não cantava muito bem, não tinha nenhuma noção. E morava entre folhas. E eu pensava, como é que eu vou dar certo com composições, atingir Brasil, atingir pessoas, até de outro estado, ou até mesmo em Minas Gerais, morando entre folhas. A gente sempre tem essa barreira, né? Sempre pensa, ah, por eu morar num lugar pequeno... No interior. No interior, uma igreja pequena. E por volta de 2010, eu comecei com essa questão de tentar compor, tentar escrever. E Deus foi tão bom comigo que eu tive um tempo de aprendizado, de experiência, por volta, até 2014, mais ou menos. Eu tentava compor, compunha alguma coisa, mas ninguém ainda tinha gravado as minhas canções. Aí, em 2014, foi quando começou o Cantores Independentes me procurar para adquirir as composições, para estar gravando as composições. E de lá para cá, graças a Deus, Deus foi abençoando e só alegria. E só vem crescendo, né? Compondo cada dia mais. Eu andei vendo, né? Suas canções, suas composições. Achei algumas muito lindas. A gente já tinha conversado aqui antes de começar a gravar. Depois, um pouquinho mais para frente, eu quero falar de uma que mexeu comigo. Mas qual que foi, assim, a primeira música sua que você teve gravado por um desses grandes nomes que a gente tem no cenário gospel hoje? Bom, eu, em 2010, eu comecei a compor. Em 2014, Independentes começaram a gravar. E em 2015, eu tinha acabado de formar na faculdade. Fiz uma faculdade aqui em Caratinga e fui morar em São Paulo. Aí, em meados de 2016, eu passei por muitas situações que me aprofundaram no nível de... falando de experiência com Deus. De experiência, de verdade com o Espírito Santo. Até então, eu compunha sobre músicas que falavam de experiência de outras pessoas. A partir dessa época, eu comecei a compor sobre as minhas próprias experiências. E em meados de 2016, final de 2016, eu conheci a Leia Mendonça através de um amigo, que é o Jonathan Paz, que é um grande compositor também. E a gente escreveu para ela a canção Vem Coisa Nova Por Aí. Eu ouvi essa, é linda, maravilhosa. Nossa, essa música foi difícil para entrar nesse repertório. Foi uma história, assim, bem longa para a música entrar, mas aí a música acabou entrando. Não seria a música de trabalho, seria mais uma música do projeto, visto que a Leia compõe muito, canta muito, há muito tempo. Ela também compõe. Sim, e Deus mudou tudo e no final a canção foi a canção de trabalho. Ano passado, se eu não me engano, esse CD, não, em 2018, esse CD foi indicado ao Grêmio Latina. Esse do Qualé Mendonça. Adoração na Guerra, com essa música de trabalho. Com essa música de trabalho, que ela é linda também, Viela. E agora, falando em canção, tem uma que a Cassiane gravou recentemente, que não sou mais óbvio. Não sou mais óbvio. Eu não sou mais óbvio, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, ele é tão bom. E eu não sou mais óbvio, eu tenho um pai, e o meu pai me ama. Ele é tão bom. E essa é a quarta canção que a Cassiane grava minha. A quarta? A quarta. No CD anterior, que também foi indicado ao Grêmio Latina, em 2018, Nível do Céu tinha a canção Deixe o Céu Descer. E nesse novo EP, tem duas canções, Deus Vem, que foi a primeira música de trabalho, e Eu Não Sou Mais Óbvio, que é a música mais recente que ela lançou. Essa canção, e tem Vou Deixar na Cruz, que sai daqui a um mês, mais ou menos. Essa, Vou Deixar na Cruz. É, que eu compus para ela também. Então, essa canção, Eu Não Sou Mais Óbvio, o sentimento de compor essa canção, eu acho que todo crente já passou por isso. Sabe aquele momento que você está na igreja, que tudo está bom, sua vida financeira está boa, sua família está bem, tudo está bem, mas falta... Está estabilizado, está tudo estabilizado. Está tudo estável, mas falta alguma coisa. Aí você olha para o lado do outro e pensa, poxa, falta alguma coisa, e você sente uma falta, que essa falta, ela não é nada senão a falta da presença de Jesus. A falta de... Da intimidade. Da intimidade. De Jesus como um pai, não só como Deus soberano, poderoso. Esse foi o sentimento, que a gente tem essa visão de Deus. Ah, Deus, até nas orações, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de Isaac, de Abraão, foi mais uma fase em que eu estava precisando de ver Deus como um pai. E não como... Sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele pode tudo, mas eu precisava de tirar de mim essa visão de Deus como aquele Deus mal, mal, que eu digo assim, aquele Deus que... O longe, né? É, aquele Deus que pune se você pecar, aquele Deus que, tipo assim, a fio ali, tipo assim, te corrigindo, e mais aquele Deus como pai. Que a gente fala assim, pãozinho, né? Papai. Sim, papai, aquela coisa de você saber, tipo assim... Me acolhe. De relacionamento. E essa canção, o interessante dela é que todas as pessoas que escutam vêm de uma forma. Eu já recebi testemunho de pessoas que escutam essa música e perdeu o pai, o pai mesmo, aqui na Terra. Então, pra ele, essa música soa nessa maneira. Eu não sou mais órfão, tipo assim, porque perdeu um pai, perdeu uma figura paterna e vê. E já tem pessoas que já levam pra esse lado de Deus mesmo, propriamente falando, que foi o meu caso. Tipo a intimidade mesmo, né? E de todas as formas... Qual o pai celeste. Sim. E de todas as formas, Deus opera na vida de alguém. Essa canção, faz pouco tempo que ela foi lançada, e eu já recebi muito testemunho dela. E eu tô vendo aí a galera cantando. Essa semana mesmo eu recebi alguns vídeos dela, de igrejas cantando, jovens estão começando a cantar, agora voltando à pandemia. E eu tô muito feliz com o resultado dessa canção. É uma das minhas canções preferidas. E o gratificante é ver esse retorno, né? Quando realmente toca uma vida e você tem um testemunho, que é que foi instrumento pra mudar, ou pra trazer um consolo pra aquelas pessoas. Sim. Então, eu como compositor, a gente sempre quer que a música dê certo. O que é dar certo pra um compositor? Pra alguns compositores, a música dar certo é ela ter 100 milhões de views. Pra outros compositores, é ela atingir... Porque existe música de igreja, de rádio, de todos... Pra mim, eu não posso ser hipócrita. E é claro que eu quero que a música dê certo nesse sentido. Mas a minha oração, quando eu componho, é pra Deus ter um intérprete certo e preparado pra aquela canção. Quando eu componho uma canção, hoje, por exemplo, de manhã eu compus uma canção. Você compôs uma hoje. Compôs uma hoje. Então, tipo assim, quando eu componho, a minha oração é pra que o Senhor tenha um intérprete preparado pra essa canção. Por exemplo, às vezes eu poderia pensar assim, ah, eu queria que o fulano gravasse essa canção. Porque ele é famoso, porque ele é de gravadora. Mas eu não tenho isso. Eu quero que ele grave se for propósito de Deus. Se for propósito de Deus, porque às vezes não é ele, né? Às vezes não adianta. Eu já tive exemplos de cantor e cantores de gravadora gravar uma canção minha. E essa música não dá certo em todos os sentidos. Porque não era pra ele. Não era pra ele. E eu já vi cantores independentes gravar a música minha e dar lá milhões de acessos. E abençoar a vida do cantor e abençoar muita gente. E mudar a história de uma pessoa. Então, tipo assim, dar certo com a música é muito relativo nessa questão de... Depende do que Deus quer fazer com a canção. E quando a gente trata do meio gospel, do meio cristão, as coisas são um pouco diferentes do que a gente vê no mundo por aí. Porque a gente é inspirado pelo Espírito Santo. A gente busca essa intimidade. É uma busca diferente. E como que começa o seu processo? Tem alguma coisa que dá o gatilho pra você começar a compor? Olha, toda vez que eu dou uma entrevista, as pessoas me perguntam isso. E pra maioria dos compositores. Mas pra mim eu acho que é diferente de todos. Eu já vi compositor falando que dormiu e sonhou com a melodia. Eu já vi compositores falando que acorda de madrugada pra compor. Eu nunca fiz isso. Eu simplesmente sento e tento compor e Deus me dá na hora. Eu não começo, por exemplo, é um processo de composição. Tem compositores que escrevem uma frase e ele fica mesmo com aquilo. Só com aquela frase. Com aquela frase, escreve mais um pedaço. Geralmente comigo, eu sento e já escrevo a música toda. Eu já sei mais ou menos o que eu quero passar. E o que me faz compor tão rápido e com facilidade é compor aquilo que eu tenho propriedade. Essa canção, Eu Não Sou Mais Órfão, ela saiu rápido. Deve levar meia hora pra escrever ela. Rápido e uma música muito universal. Porque todo mundo em algum momento da vida, por exemplo, tem essa sensação de se sentir abandonado. Ou de se sentir órfão. Desamparado. Desamparado. E o que me faz compor com essa facilidade é estar vivendo aquele momento. Por exemplo, tem compositores que compõem uma linha. Eu não tenho uma linha pra compor assim. Ah, eu tenho que compor adoração, pentecostal. Eu componho o que Deus me dá naquele dia. É o alimento que Deus me dá pra aquele dia. É o que Deus quer falar comigo. Aquilo que já tá no seu coração. É o que Deus ministra primeiro pra mim, pra eu passar pras pessoas. Por isso é que eu tenho músicas, por exemplo. Eu tenho uma música com Fernanda Brum. Que é uma coisa mais pop. Eu tenho música com a Pamela. Que é uma coisa totalmente diferente. Eu tenho Cassiane. Aí eu tenho, por exemplo, Neide Martins. Da dupla Alice Neide. Que já tem uma música que é totalmente... Mais... Bem pentecostal. Elane Martins. Bem pentecostal. Que tem uma música que é totalmente diferente daquilo que eu componho. Então eu não sigo uma linha. Eu sigo assim. Aquilo que Deus quer. O propósito do momento. Dimael, antes... A gente vai continuar esse assunto. Mas antes... Primeiro eu quero chamar o Kevin aqui. E gente, nós vamos continuar conversando com o Dimael. Mas nós vamos pra um pequeno intervalo. Mas antes de chegar no intervalo, nós vamos ouvir ele louvar pra gente. Que chama uma música que chama Graça é Nova. E depois a gente vai falar um pouquinho no segundo bloco sobre ela. Era pra ser eu ali pregado Os cravos que furaram as mãos eram pra mim Eu tinha tudo pra ser condenado Mas Jesus se entregou por mim Graça Oh, graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh, graça Maravilhosa graça Que me alcançou Estava tão perdido Mas eu fui achado Jesus se fez pecado E me encontrou Ele não olhou para o meu passado Atou minhas feridas E de mim cuidou Graça Oh, graça Graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh, graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh, graça Oh, graça Oh, graça Oh, graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça Oh, graça Oh, graça Oh, graça E eu nem merecia Mas sua graça Me alcançou Favor e merecido Presente do meu criador Amor que não se mete Não cabe em uma canção Maravilhosa graça Maravilhosa graça Oh, graça Oh, graça Uma verdadeira história de fé Renúncia Desafios e conquistas Você irá se emocionar E extrair lições extraordinárias Da biografia de um dos mais expressivos Líderes do movimento pentecostal No estado de Minas Gerais Recomendada por influentes líderes cristãos Adquira agora mesmo Ari Coelho Um legado de fé E descubra detalhes de uma história de vida Que pode transformar a sua Um produto com a qualidade CPAD Voltamos Vamos continuar nosso papo Nosso bate-papo Nossa conversa Com o Dimael Dimael Membro da Assembleia de Deus Entre Folhas Com o pastor Enéas E a pastora Emília Pastores maravilhosos Grande homem de Deus Melhor pastor do mundo Melhor pastor e melhor pastora Não pode esquecer Melhor pastora Lembrança para os pastores Um grande abraço Inclusive ele prega muito Dá um estudo maravilhoso Pode convidar ele para vir aqui Um dia que ele vai dar show Já está convidado Tá bom? Pastor Enéas e pastor Emília E agora Dimael Vamos continuar Eu quero saber Se você também Canta Se você também já gravou As suas canções Então Eu Eu canto Já cantei mais Nas igrejas assim Hoje em dia Eu não saio tanto para cantar Eu gosto mais de cantar Quando eu componho aquela canção Que eu sinto que aquela canção é para mim Porque tem muito disso Às vezes a gente compõe aquela canção E eu sei Nossa essa canção é para Cassiane Aí eu já componho Já envio para ela Para ver se Se ela vai gostar E tem aquela canção Que você compõe Que você sabe Que ela é para você Então quando eu componho Essa canção Que eu sei que é para mim Eu Eu acabo gravando Eu tenho quatro canções no YouTube Quatro Que também estão nas plataformas digitais E eu estou com um clipe pronto agora Chamado A Voz Está para lançar aí Está para lançar? Eu fiz esse clipe com o Marcos Martins Eu gravei aqui em Caratinga mesmo É um profissional Incrível Incrível E essa música está quase para lançar aí Já tem data? Eu gravei Não tem data ainda Mas está saindo Já está Ele já editou o vídeo Já está Eu só estou decidindo Se eu lanço ela No meu canal independente Ou se eu lanço ela Por uma gravadora Eu recebi um convite E eu estou indo orando Vendo sair Isso que Deus quer É porque você me falou Tinha me falado Que você é tímido Muito tímido Então que quando Você é para louvar E talvez Ficar E ir para frente Assim Você Às vezes fica Bom O que acontece Eu gosto muito De ter aquela coisa De ter aquele propósito Então o que eu observo É o que eu tenho muito medo É de me perder É no meio De muita agenda No meio De muito convite Por exemplo Meu maior medo Parece uma coisa boba Mas sabe O que eu sempre pensei Por exemplo Um cantor Que canta lá Tem as suas agendas por mês Talvez chegue um domingo E esse cantor tem que cantar Talvez ele não está bem Talvez ele Ele está triste Está com algum problema Mas está com problema Com a família Aconteceu alguma coisa Mas mesmo assim Ele tem que subir ali E ele tem que entregar Alguma coisa Ele tem que estar pronto Para Deus usar ele E tipo assim E às vezes você está pronto Tem que ser vaso ali mesmo Tem que ser vaso ali E às vezes você não quer ser vaso ali Você quer sentir o seu momento De ficar De ficar De estar num dia Que você não quer Você não está pronto para aquilo Mas aí como você já fez Um compromisso Aí você tem que ir E cumprir esse Digamos Entre aspas Essa obrigação Porque você já tratou Com as pessoas É uma responsabilidade Então eu prefiro assim Eu atendo a agenda Quando me chamam Mas quando eu percebo Que tem um propósito Assim Naquela agenda Eu vou lá e atendo Sobre gravar Eu tenho as canções Eu gosto muito de música De arte Então Eu às vezes prefiro Gravar para o YouTube Gravar para Que são músicas assim Para cantar na igreja Geralmente Ou é pentecostal Ou é worship É worship E eu gosto muito De um estilo E eu gosto muito de um estilo É para explicar Para o pessoal de casa É adoração São músicas com letras menores Um refrão Com muita Não tem muito instrumento De cordas Por exemplo Violino Tem muito Muito guitarra Bateria Eu vi que você Faça assim Todos os estilos Pentecostal Worship Você tem um Que você prefere? Olha Eu prefiro músicas Mais sentimentais Músicas daquelas Que Que tocam na alma Quando a pessoa Está passando por um processo Difícil A pessoa escuta Aquela canção Por exemplo Dessa música Eu não sou mais órfão Ela Puxa mais para o worship Mas não é aquele worship Com pouca letra É uma música maior E a gente que é compositor A gente tem essa vantagem Porque por exemplo O cantor Ele tem que gravar Aquilo que é a identidade dele Como eu não gravo As canções Todas as canções Então eu tenho Essa possibilidade Quando eu vou gravar Eu tenho que gravar Aquilo que Que é a minha identidade Que é uma coisa mais calma Que identifica mais Agora para compor Depende do dia Tem dia que a gente Não está tão calmo A gente está mais Naquela coisa da adoração Aí compõe Tem dia que a gente está mais No fogo No fogo No fogo Aí a gente compõe Músicas mais pentecostais E no final dá certo Porque são vários cantores Assim Diferentes Mas eu estou Eu estou gostando muito De compor o worship agora É Por quê? Porque o worship É uma letra Você consegue Colocar mais Deus No sentido assim Como é que eu posso dizer A intimidade com Deus Pentecostal É muito legal também A tradução dela Já é adoração Até para na igreja Para você É um clima diferente Sabe? É uma melodia mais calma Para você Orar em casa Por exemplo Dificilmente Na verdade Hoje em dia Atualmente Todo mundo que vai orar A gente prefere Uma música mais adoração Que fala diretamente de Deus De Deus Mas enfim Tem gosto para tudo Tem pessoas Que escutam todo tipo de música Desde funk Gospel Até rap Tudo tem gente que gosta Tem pop Tem tudo Tem gente que gosta E falando Das composições Autoria Como que funciona Para quem está começando A questão de direitos autorais Porque a gente já vai passar Para uma parte mais legal Bom Direito autoral Ele funciona da seguinte forma Primeiro você vai Se você é compositor Compus uma canção Qual o primeiro passo? Você vai Procurar a Biblioteca Nacional Esse é o órgão Que faz o registro legal Tem gente que registra no site Tem gente que registra No cartório Mas o legal O que vale mesmo É a Biblioteca Nacional A Biblioteca Nacional É muito simples Para quem mora em capital Por exemplo BH São Paulo Rio de Janeiro Pode ir lá pessoalmente E fazer Para quem mora Como eu por exemplo Que moro aqui Você faz pela internet Você entra no Google E coloca Biblioteca Nacional É o primeiro site Que vai aparecer Você abre Lá vai ter um formulário Está escrito Registro de Averbações É muito simples Você vai clicar Em registro de averbações E aí lá vai ter um campo Para você preencher De compositor Seus dados pessoais Sua conta bancária Você vai colocar tudo lá Aí você vai fazer um book Que é tipo um livro Com sumário E com uma capa Por exemplo É a música que eu cantei Que graça Vamos supor que eu tenha Uma leva de 20 músicas Aí eu faço uma capa Escolho o nome Por exemplo Graça é a capa Aí na segunda capa Eu coloco um sumário Com todas as páginas Com todas as páginas Faço um livrinho Com as canções Que vai ser aquela pasta Aquele book É um livro mesmo É Aí eu pego No próprio site Tem o endereço Da biblioteca E então o que a gente faz A gente preenche O formulário Anexa Ao book E manda pelo correio Aí vai ser gerada Uma taxa de 20 reais Que você paga No Banco do Brasil Você só pode pagar No Banco do Brasil E a partir do momento Que você paga Esses 20 reais E gera essa taxa Já te gera ali O número do seu registro Aí você já está registrado Aí você manda Para a Biblioteca Nacional E se tiver tudo ok Eles vão mandar para você De aí uns 60, 90 dias O seu O comprovante do seu registro Mas por enquanto Já fica lá A biblioteca já fica arquivado Já chega lá o seu código O seu número de verificação E que já está arquivado lá E já está registrado Se tiver algum problema Eles vão entrar em contato com você E você vai corrigir Mas estando tudo certo É bem simples Aí a partir daí Esse é o primeiro passo Você compõe a sua canção Você quer receber direitos autorais Você faz isso Depois disso Você vai se filiar A uma associação Eu particularmente Sou filiado A Sossimpro Mas tem a Abramo Tem várias Abramo Samar Tem várias Você se filia A essa associação Porque ela vai Recolher tudo que tocar em rádio Tudo que tocar Em televisão Ela recolhe E repassa esse dinheiro Para você E repassa o dinheiro É Por exemplo Quando o cantor Ele é independente Vamos supor O cantor X Gravou uma canção minha Então eu não Eu dificilmente Vou ganhar direito autoral dele Por quê? Porque esse direito autoral Ele é pago de duas formas O digital Que a editora que te paga Ele Te repassa E o normal Que é rádio, televisão Que é a associação Que te passa Que te passa Ah, então é importante Estar filiado Você tem que estar Numa associação Então o que acontece Quando é uma cantora da Sony Da MK, por exemplo Que a música é editada Assim, por exemplo A música lançou hoje Daqui seis meses Conta o período de seis meses E você já começa a receber O direito autoral Dessa canção Tudo que tocar na rádio De três em três Aí fica sendo trimestral De três em três meses A própria associação Deposita esse dinheiro Para você Tá, e isso vai variar De acordo assim O tanto de sucesso Que a música vai fazer Eu falo sucesso No sentido assim Varia, varia Quantas vezes ela está passando Se ela está em primeiro lugar Nas rádios Tudo, tudo Os views lá Tudo varia Por exemplo A gente tem uma estimativa Tipo assim Na plataforma digital Por exemplo No Spotify, por exemplo Cada estimativa, né Cada milhão de plays É mil reais Que o compositor ganha De direitos autorais Então, por exemplo Você vê no circular Por exemplo Uma cantora lá Que tem, às vezes Tem um bilhão de plays Então, por aí Você calcula Um bilhão vezes mil Então, você já Sabe que ela ganhou aí Muito, muito dinheiro Muito dinheiro Um cantor, por exemplo A gente tem aqui no Brasil A música Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Que só no Spotify Tem quase 50 milhões Ninguém explica Deus É um branco Então, por aí Você imagina O quanto que eles não faturaram De direito autoral É muito mesmo É muito dinheiro Então, por isso que é importante Ter o registro É importante Porque, assim Esse direito Ele fica retido até cinco anos Então, por exemplo Se você compra uma canção hoje E passar cinco anos Sem recorrer esse direito Você perde Você perde Pode ser um milhão de reais Se passar cinco anos Você perde Você perde Então, é muito importante Então, é importante Se filiar, registrar Até pra você ficar seguro Se depois uma pessoa Chega e vai falar Ah, essa música aqui é minha Aí, você tem como Você tendo o registro Você tem que comprovar Que não é Que essa canção é sua É, então, né Nós temos que fazer tudo Também legalmente Certinho Tudo legalmente Pra ficar bem resguardado Pra não correr risco De depois Ter algum problema futuro Mas é bem tranquilo Assim, falando Parece que é Que é muito difícil Parece, nossa É uma coisa Registrar Fazer não sei o que Mas é muito simples É muito simples O registro Você manda Pelo correio E pra se filiar Você entra em contato Com eles E eles te mandam Uma pessoa Entra em contato Com você Você entra Você conversa com eles Eles te ligam Você manda Tudo por e-mail E coisa de um dia Por outro Você tá filiado Nós não vamos poder conversar mais Nosso tempo é limitado Eu espero você Que outras vezes Te receber aqui Só chamar Que a gente está Foi um grande prazer Estamos às ordens Depois eu Eu queria muito falar Pra vocês também Ouvirem a música Vasos Quebrados Não deu tempo Da gente conversar Mas foi a que mexeu comigo Que ela fala muito Da atualidade Que a gente vive hoje Das heresias Que temos ouvidos Dos falsos mestres É por isso que essa música Falou comigo Eu já tinha até Falado Mas antes da gente encerrar Você também não pode ir embora Sem louvar, né? Mais uma vez O Kevin já tá vindo pra cá Eu vou cantar Eu vou cantar essa canção Que se chama O Homem no Jardim Foi a primeira canção Que eu gravei Quem quiser conferir Ela no YouTube Tá lá nas plataformas O Homem no Jardim O Homem no Jardim Essa canção Ela já foi gravada Depois de mim Pelo Clayton Queiroz Eliane Fernandes Uma galera gravou ela Mas a primeira versão Foi a minha E graças a Deus Atingiu muitas pessoas E eu fiquei muito feliz Com o resultado dessa canção No princípio Deus criou O céu e a terra Fez o universo para o adorar Colocou o homem no jardim Criador e criatura Conversava ali Até que um dia A serpente apareceu E o coração que era puro Se corrompeu Mas o amor era mais forte Que a decepção Deus tira o homem do jardim Mas não do seu coração Deus te ama independente Da situação Deus seu filho Pra te dar direito ao perdão Deus te ama E nem o tempo pode apagar A marca de Jesus Que em você gravada está Deus te ama E pode o tempo passar Ele faria tudo outra vez Por te amar Naquela cruz Quando foi crucificado Foi por você E pelos seus pecados Como pode te amar Tanto assim Mesmo sendo pecador Ele viu alguém te Abriu os braços Lá no Calvário E disse Pai, está tudo consumado É difícil compreender Seu grande amor Deus refez o elo Da aliança que quebrou Eu sei que Ele faria Tudo outra vez Mas o amor era mais forte Que a decepção Deus tira o homem do jardim Mas não do seu coração Deus te ama Independente da situação Deus seu filho Pra te dar direito ao perdão Deus te ama E nem o tempo pode apagar A marca de Jesus Que em você gravada está Deus te ama E pode o tempo passar Ele faria tudo Outra vez por te amar Naquela cruz Quando foi crucificado Foi por você E pelos seus pecados Como pode te amar Tanto assim Mesmo sendo pecador Ele viu alguém te Abriu os braços Lá no Calvário E disse Pai, está tudo consumado É difícil compreender Seu grande amor Deus refez o elo Toda aliança que quebrou Eu sei que Ele faria Tudo outra vez Eu sei que Ele faria Tudo outra vez Como pode getan Não sabe E eu sei que ele faria Nac barnes Não sabe Detrás E o melhor Eu sei que é Eư Eu sei que tem Eu sei que é Entendido Eu sei que eu sei que é